Olá, Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, quero compartilhar aqui uma rápida palavra que está no livro de Jó, capítulo 14 e no versículo 7. Amém? Vamos lá? Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Aleluia, glória a Deus. Lendo aqui esse texto, com a Bíblia aqui nas minhas mãos, a palavra dizendo que ainda há esperança para a árvore. Ainda há esperança para a árvore. Deus, Ele me dava a direção, enquanto eu li esse texto, para falar algo sobre esperança. Que nós não podemos perder a esperança. Observe que, vou citar dois exemplos, que vai ilustrar bem, talvez você se encaixe em um desses dois exemplos, quem sabe. Mas observe que a esperança, nós somos, tudo acontece, ou muitas, algumas coisas acontecem para que a gente venha a perder a esperança. Quando nós estamos diante de uma situação que é reversível, ou seja, que a situação pode mudar, que a direção pode mudar, que algo diferente pode acontecer. A nossa esperança, ela não se abala tanto, porque até mesmo nós estamos vendo que há uma possibilidade de ser, de se mudar a situação. É uma primeira situação. Quando a situação é reversível, a gente pode até abalar, mas não perde a esperança. Mas porque nós estamos vendo que é possível se reverter. E uma outra situação, que é difícil de se manter a esperança, quando isso acontece. Mas, mesmo diante de uma situação irreversível, nós temos que manter a esperança. Como assim? É, mesmo diante de uma situação irreversível, nós temos que continuar tendo esperança. Diante de uma situação irreversível, seria natural qualquer pessoa perder a esperança, porque uma coisa que é irreversível, ou seja, ela não pode mais mudar, ela não pode mais retornar, não tem como mudar o sentido mais. Mas, mesmo diante de uma situação, eu e você, eu e você, eu e você não podemos perder a nossa esperança. Não podemos perder a nossa esperança. Nesse texto que nós lemos, que diz que ainda há esperança para a árvore. Eu quero ler bem o trecho, que diz assim, que se for cortada, ainda há esperança para a árvore que se for cortada. Então, observe que a árvore, ela foi cortada, mas ainda há esperança, porque você observa que a árvore foi cortada, mas continuou com a raiz no solo. Então, a possibilidade é uma situação reversível, é uma situação que pode mudar, mas é porque você está vendo, você está vendo a árvore, ela foi cortada, mas permanece com a raiz na terra. Agora, observe que, numa situação irreversível, aquilo que está diante dos seus olhos e você vê que não tem mais possibilidade. Às vezes, numa situação de perda, por exemplo, uma situação de perda, a perda, ela pode ser irreversível. Nós podemos sofrer algum tipo de perda irreversível, mas Deus, Ele sempre prepara um renovo para a minha vida e para a tua vida. Por isso que nós não devemos perder a esperança, mesmo diante de uma situação que seja irreversível. Eu não sei se hoje você está diante de uma situação que você vê a possibilidade de uma mudança e você continua firme na sua esperança, ou se você está diante de uma mudança ou se você está diante de uma situação que pode ser irreversível. Mas saiba você que, mesmo diante de uma situação como essa, assim como diz Romanos capítulo 12, versículo 12 também, que nós devemos nos alegrar na esperança. Devemos nos alegrar na esperança. Eu vou citar esse versículo para você aqui, rapidinho, está separado aqui. O texto diz assim, Romanos 12, 12. Então, se alegre, não perca a esperança, mesmo que diante dos seus olhos seja uma situação reversível, ou até mesmo irreversível, se a situação for irreversível, Deus vai preparar um renovo. Deus vai preparar, estou falando o que o texto diz, um renovo. Um renovo é o que Deus está preparando para a minha vida e para a tua vida. Eu quero encerrar aqui dizendo que não perca a esperança. Não permita que queiram tirar a tua esperança. Se alegra na tua esperança. Amém? Glória a Jesus. Eu quero aqui agradecer a você que assistiu esse vídeo. Quero pedir a Deus que abençoe a tua vida poderosamente. No nome do Senhor Jesus Cristo. E quero te fazer um pedido também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe aí o teu joinha, o teu like. Ative as notificações. E deixe uma mensagem para a gente. E se você quiser que outras pessoas tenham a oportunidade que você teve de ouvir essa palavra, que você compartilhe essa palavra. Compartilha nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Todas essas opções que nós temos aí. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. E até a próxima. No nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. Tchau.